A CIDADE NO BRASIL Nós somos um E nessa fase do amor Em que se amou É que perdemos a metade de cada um Ah, meu amor, estamos mais safados Hoje tiramos mais proveito do prazer E somos um Quando dormimos juntos Sonhos separados Que nós não vamos confessar de modo algum Ah, meu amor, ah, meu amor Quantas pequenas traições Pobres mentiras diplomáticas De puras intenções Estamos condenados Ah, meu amor, de discretos pecados Formamos esse ser tão mundo Divisível Parece incrível Que nós tentemos que ele dure Eternamente Nessas metades incompletas mais Decentes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, meu amor, ah, meu amor Ah, meu amor De puras intenções Estamos condenados Ah, meu amor De discretos pecados Formamos esse ser tão mundo Divisível Parece incrível Que nós tentemos Que ele dure eternamente Nessas metades incompletas Mas decentes Que ele dure eternamente